Trago a casa de cerveja que eu vejo Hoje o final de semana Eu vou pra bailar atrás Mulher com as filhas E a mulher atrás Mulher aqui, vem de marco Mulher com as filhas Mulher com as filhas As patricinhas sorrindo, cantando a flor Eu sou doidão, cerveja, do lar da flor As patricinhas sorrindo, cantando a flor Eu sou doidão, cerveja, do lar da flor Oi, Juliana Me deram a casa de cerveja que eu vejo Oi, Juliana Me deram a casa de cerveja que eu vejo Eu sou doidão, cerveja, do lar da flor Mulher aqui, vem de marco Mulher com as filhas Mulher com as filhas Mulher com as filhas Mulher com as filhas Eu tô doido bebendo, vagabundo A toquinha florida, cantando a flor Eu tô doido bebendo, vagabundo Oi Juliana, me dá da casa de cerveja que eu bebo Oi Juliana, me dá da casa de cerveja que eu bebo Oi Juliana, me dá da casa de cerveja que eu bebo Pois o que mais eu chego Eu vou pra palhaça Mulher só se dá luz E a mulher brava Mulher aqui, tem demais Mulher, 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 mulher A patricinha florida, cantando a flor Eu tô doido bebendo, vagabundo A patricinha florida, cantando a flor Eu tô doido bebendo, vagabundo Oi Juliana, me dá da casa de cerveja que eu bebo Oi Juliana, me dá da casa de cerveja que eu bebo Meu Deus Meu Deus Siga texted Essa galera já gostando de dançar Com você, oh lá lá O padre que chegou a bailar Com o rosa amostoso Eu balancei com o frateiro Com o rosa amostoso Eu balancei com você Com o rosa amostoso Meu corpo de violão Eita menina Pode ficar meu coração Com o rosa amostoso Essa galera já gostando de dançar Com o rosa amostoso O rosa amostoso Eu balancei com o rosa amostoso Com o rosa amostoso O rosa amostoso Chegou a bailar Com o rosa amostoso E o rosa amostoso Eu balancei com o rosa amostoso Eu balancei com o rosa amostoso